Caralho, caiu na nossa frente, malandro! Caralho, caiu na nossa frente, malandro! Mano, eu preciso que ele ia descer aqui na pista, mano. Você veio falando, ó, o helicóptero, ó! Caralho, te ajuda, gente! Ah, o cara tá bem, tá bem! Eu não tava conseguindo virar a câmera da bosta, mano! E aí Obrigado.